Então, jornalistas sempre falam umas merdas, eu falei aí aquele negócio da Coca-Cola e o cara entendeu errado, falou que eu disse que vocês se venderam pra Coca-Cola. O que? Você falou mal de mim? Seu filho da puta, não sei o que, na hora do ídolo, passou pra isso e a gente vendo tudo aquilo, eu vendo tudo aquilo, eu falei caralho mano. Eu sei que no final do dia ele pegou, jogou o telefone no chão, acabou o ensaio, não teve mais ensaio naquele dia. E ficou com aquele negócio do Camelo Chorão, alimentando aquela história do Camelo, que o Camelo tinha falado mal dele, não sei o que. Aí nós fomos pro Piauí, botaram a gente no voo, junto com os irmãos, velho, e com o Rapa, também, que ele já tava de segunda assim com o Falcão, porque o Falcão tinha, era assim, era tudo muito frágil. O Falcão, numa entrevista pra Playboy que ele deu, ele, perguntaram pra ele, ah, você ouviu o disco do Charlie Brown e tal, não sei o que, ele falou, é, eu vi, eu dei pro meu sobrinho. Ele tava as duas bandas no mesmo voo. É, tipo assim, se puxaram, pô, cadê pro sobrinho dele, disso e tal, não sei o que, já ficou cabreiro. E o Camelo que tinha feito aquela coisa, aquela papagaiada toda de falar mal do Charlie Brown, pra uma revista, Tim, que era Contigo, saca? Puta, eu falei, isso não vai dar certo. Já era oito horas da manhã, a gente pegando o voo, o cara mal-humorado, porque tinha acordado cedo, saca, bicho? Tava uma puta... Qual foi o momento que vocês viram, puta, os meus irmãos estão aqui também? Qual foi o momento? Não, lá no Sanguão, em Congonhas, saca? Eu falei já pro produtor lá de palco, que era da gente, o Paulo Bargueta, falei, Paulo, isso não vai dar certo. Vamos pegar outro voo. Não, porque chegar atrasado, não sei o que, não, fica... Tô tranquilo. Bom, tamo lá dentro do avião. Antes de fazer essa escala, eu não sei se era em Recife ou se é em Fortaleza, não lembro direito. Eu sei que o avião tava meio vazio, tinha muito lugar dentro do avião, então eu peguei uma janelinha assim, fiquei aqui chorando na mesma fila que eu, do outro lado na outra janelinha. De repente, eu tô filmando assim, eu vi o Camelo levantar lá na frente, saca? E ir pra trás pra ir no banheiro, assim. Quando ele passou pelo chorão, ele parou no chorão e falou, chorão, eu preciso falar com você, cara. Eu preciso falar com o chorão, não quero papo. Não quero papo. Saiu um filha da pô, não quero papo com você. Sai fora. Depois a gente vai... Pô, toda hora... Não faz isso, não sei o que, não quero papo. Aí o Camelo foi pro banheiro, voltou na volta, ele também. Pô, chorão, mas não sei o que, papapá. Cara, eu já falei que eu não quero papo com você. Aí eu interferi. Eu falei, bicho, vai sentar, o cara não quer conversa com você, caralho. Uma hora vocês se entendem. Vai sentar, vai, vai pra lá, saca? Aí ficou aquela... Dentro do avião, ficou meio aquela... Aquele clima de merda. Clima de merda e uma provocaçãozinha, sabe assim, por parte deles. Eu ouvia lá da frente, é, porque os caras foram fazer o show em Tóquio pra cinco gato pingado. Eu pegava e gritava lá de trás, cinco mil gato pingado, viu, viado? Ah, rolou, mano. É, rolou uma parada assim, saca? E já tava tenso o clima. Aí fomos fazer a escala, acho que era em Recife ou Fortaleza, não lembro. Só sei que aí o clima já tava ruim. Então, desceu o Rapa, desceu os dos irmãos e o Paulo segurando a gente. Falou, não, deixa os caras descerem, porque depois a gente desce atrás, né? Senão vai dar briga aqui, já vai, o cara já tá ensandecido, saca? O outro vai provocar ele, vai dar merda, né, meu? Tá, ok, tudo bem. A gente desceu do avião e ficamos lá no saguão, lá esperando. Aquele saguão lá que do outro lado, lá tem um monte de cadeirinha, né? Então, tava os dois irmãos do outro lado, lá bem longe, e a gente numa fileira de cadeira aqui no saguão do aeroporto, esperando o avião. De repente, eu vejo o camelo levantar. Eu falei, cara, aí vindo e na direção do chorão. Eu falei, ó, se segura, vai. Eu tava do lado dele assim, falei, segura, vai com calma, saca? Aí o pelado já olhou e falou, não sei se, não vai dar certo. O camelo veio pra cima do chorão, o chorão já tava assim, não sei o que. Porque o camelo, ô chorão, eu queria falar com você. O chorão levantou e pá, deu uma cabeçada nele, velho. Mas assim, de responsa, saca? Eu vi direitinho, ele pegou a cabeça e deu no nariz do camelo aqui, saca? E na mesma hora, atrás do camelo, como retaguarda dele, vinham os caras da banda e aquele cara, o parceiro dele lá, o Amarula, Amarante, saca? Eu sempre errei o nome desse cara, eu chamo ele de Amarula, Amarante. É, o que é? É o camelo e o Rodrigo Amarante. Aí ele, na hora que viu o chorão dando uma cabeçada no camelo, ele emendou um gancho por baixo, eu vi isso aí direitinho. O cara, ele emendou um baixo, acertou aqui, ó. O chorão, o chorão mordeu a língua aqui. Ele ficou com a língua gorda aqui, ficou puta, mordeu a língua e ficou ruim. E ele saiu voado, saca? Saiu, saiu pra... O Amarante, deu um murro... E fugiu. E fugiu. O cara, eu saí correndo atrás dele. Eu e um monte de gente, ninguém pegou o cara, velho. O cara corria tanto, o cara sumiu dentro do aeroporto, saca? Mas foi, assim, uma coisa de louco. Pô, não deu cinco minutos, já tinha televisão, polícia, rádio, todo mundo em cima pra ver o que aconteceu, aquela balbúzia dentro do saguão do aeroporto. Eu sei que nós fomos pro Piauí, o Camelo fez o show naquela noite, assim, com o nariz todo fodido, o nariz desse tamanho, assim, saca? E o chorão... Com a língua, assim, o microfone cheio de sangue, saca? Escorria sangue, assim, olhava praquilo e falava, nossa, coitado do cara. Ele deve estar se matando pra fazer isso, saca? E no meio disso, dando um monte de indireta. Por Los Hermanos, né? Por Los Hermanos e tal, não sei o que. Foi uma merda.